O que é isso? Então, o natureza e acho que o desejo dizia. O que você diz o pôjar, um dia e o dia. É um dia que você faz um dia. Ganesha, 5 dezessor. Ganesha, 5 dezessor. Ganesha, 5 dezessor. como é queira? Ganesh, Surgh, Narayam, Sib, Durga E 5, 5, 5 Ganeshahadi 5, 2, 3, 4, 4, 5 O que é o que é? Amém. 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 Cri de Veda Ani, Cacuamána, Tangati Paranesha, Eta da pushtum, Reinhudun Jadragao ilava, Sibirpao Jadraga, Eta da pushtum, Reinhudun Jadragao ilava, Ongkarabraba, Nakaadra, Vodangamon, Lavahtun, Rekam, Sangk, Ancha, Kripaanam, Tri Sikababikad, Kalayirudhantini, Simna Sattandaagru, Nutri Vodokilam, Tejasapurantein, Dhadragaakki, Tridasabay, Britaan, Sevi, Canchadragao ilava, 3. também vai nesse mesmo tempo aqui é que é 5 dovos vindo 5 dovos 5 dovos 5 dovos 5 dovos E aí, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.